Olá, queridos amigos e amigas, que buscam por proteção divina. Se você já se sentiu cercado por energias negativas, inveja alheia ou simplesmente deseja encontrar paz em meio ao caos do mundo, então este vídeo é para você. Você está lutando para alcançar seus objetivos, mas parece que sempre há alguém desejando o seu mal, desejando o seu fracasso. Como lidar com isso? Como encontrar proteção e paz em meio a tanta inveja? Ao longo deste vídeo, mergulharemos em leituras bíblicas inspiradoras, reflexões profundas e uma oração que tocará seu coração e iluminará sua alma. Mas antes de prosseguirmos, peço-lhe um favor. Se você gostar do conteúdo que estamos compartilhando aqui, por favor, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, para não perder nenhum vídeo futuro. Agora, feche os olhos e respire fundo. Deixe de lado as preocupações do dia e permita-se entrar no clima desta poderosa oração. Meus amados irmãos e irmãs, neste momento sagrado, unamos nossos corações em uma oração poderosa contra o olho gordo e a inveja, buscando a proteção e a orientação do Altíssimo, para nos guiar em nossos caminhos. A oração é uma arma poderosa contra as forças do mal, incluindo a inveja e o olho gordo. Quando nos encontramos cercados por esses sentimentos negativos, devemos nos voltar para o Senhor em oração, entregando-lhe todas as nossas preocupações e confiando em sua promessa de nos guardar e nos proteger. O olho gordo e a inveja são duas forças malignas que podem causar muito sofrimento e destruição. Elas são baseadas no orgulho e na ganância, e levam as pessoas a desejarem o que os outros têm. O olho gordo pode causar doenças, acidentes e até mesmo a morte. A inveja pode levar as pessoas a prejudicarem os outros, a fim de conseguirem o que querem. É importante estarmos conscientes do poder do olho gordo e da inveja, e tomarmos medidas para nos protegermos deles. Podemos fazer isso orando a Deus, pedindo a sua proteção, e também evitando as pessoas que são conhecidas por serem invejosas, ou que têm um olho gordo. Além disso, devemos cultivar a humildade e a generosidade, e não deixar que o orgulho e a ganância nos dominem. Quando somos humildes e generosos, não somos afetados pelo olho gordo e pela inveja, e podemos viver em paz e harmonia. O Senhor Jesus Cristo é a nossa maior proteção contra o olho gordo e a inveja. Ele nos ama incondicionalmente, e está sempre disposto a nos ajudar. Quando nos voltamos para ele em oração, ele nos enche com a sua paz e nos dá a força para resistir às tentações do inimigo. Se você está sendo vítima do olho gordo ou da inveja, não desanime. O Senhor Jesus Cristo está com você, e ele vai te ajudar a superar essas forças malignas. Ore a ele com fé, e ele vai te dar a vitória. Sua paz, que excede todo entendimento, encherá nossos corações e nos dará forças para enfrentar qualquer adversidade. Vamos nos entregar a presença do amado Pai Celestial e abrir nossos corações, para receber sua luz e sua graça. Senhor Jesus Cristo, eu venho a ti Senhor hoje, para pedir a tua proteção contra o olho gordo e a inveja. Sei que essas forças malignas podem causar muito sofrimento e destruição, e eu não quero ser vítima delas. Peço-te que me protejas com o teu manto de amor e que me encha com a tua paz. Ajuda-me a não dar ouvidos às palavras destrutivas dos outros, e a não deixar que a inveja me consuma. Concede-me a sabedoria para discernir entre o bem e o mal, e a força para resistir às tentações do inimigo. Ajuda-me a ser uma pessoa humilde e generosa, que não se deixa levar pelo orgulho e pela ganância. Eu sei que o teu amor é maior do que qualquer força maligna, e eu confio em ti para me proteger e me guiar. Amém. Meditando sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 11 e 12, encontramos. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Nessas palavras de Jesus, somos lembrados de que a perseguição e a inveja, são parte da jornada daqueles que seguem os caminhos do Senhor. Quando enfrentamos o olho gordo e a inveja daqueles ao nosso redor, devemos nos alegrar, pois estamos sendo reconhecidos como seguidores de Cristo. Nossa recompensa nos céus será grande, e nossa fé nos sustentará, através de todas as adversidades. A inveja e o olho gordo são armas do inimigo, para nos desviar do caminho da verdade e da retidão. Quando somos alvo desses sentimentos negativos, devemos nos lembrar das palavras de Jesus e nos alegrar, pois estamos sendo contados como dignos de sofrer por sua causa. Nossa recompensa nos céus será infinitamente maior, do que qualquer sofrimento que possamos enfrentar nesta terra. Conforme diz o Salmo 23. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Em verdes pastagens Ele nos faz repousar, junto às águas tranquilas Ele nos conduz. Este Salmo nos lembra que o Senhor é nosso protetor e provedor, e que em Sua presença encontramos paz e segurança. Quando nos sentimos cercados pelo olho gordo e pela inveja alheia, devemos nos lembrar de que o Senhor está conosco, guiando-nos e protegendo-nos de todo o mal. Assim como o pastor cuida de suas ovelhas, o Senhor cuida de nós, seus filhos amados. Ele conhece cada um de nós pelo nome e seu amor por nós é infinito. Quando enfrentamos a inveja e o olho gordo daqueles ao nosso redor, devemos confiar no cuidado do Senhor e permanecer firmes em Sua palavra. O salmista é muito claro e objetivo, quando diz que o Senhor nos conduzirá por caminhos seguros e nos fortalecerá em nossa jornada. Senhor Jesus Cristo, quero Te agradecer por Tua proteção contra o olho gordo e a inveja. Sei que o Teu amor é maior do que qualquer força maligna, e eu confio em Ti, Senhor, para me ajudar a superar essas tentações. Ajude-me a ser uma pessoa humilde e generosa, que não se deixa levar pelo orgulho e pela ganância. Dê-me a sabedoria para discernir entre o bem e o mal, e a força para resistir às tentações do inimigo. Eu sei que o Teu amor é suficiente para me proteger e me guiar. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, que esta oração nos fortaleça e nos proteja contra o olho gordo e a inveja. Que possamos confiar no cuidado do Senhor e experimentar Sua paz, que excede todo entendimento. Que Ele nos guie em todos os nossos caminhos e nos fortaleça em nossa jornada de fé. Te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero agradecer a você, querido espectador, por se juntar a nós nesta jornada espiritual. Se este vídeo ressoou com você, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, para não perder nenhum conteúdo futuro. Encorajo você a compartilhar suas próprias experiências, intenções e pedidos de súplicas nos comentários abaixo. Sua voz e sua presença são inestimáveis para nossa comunidade. Por favor, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares em suas redes sociais, para que mais pessoas possam se beneficiar desta mensagem de luz e esperança. E lembre-se, temos vídeos novos todos os dias, às seis da manhã e às dezoito horas. Esperamos contar com sua participação ativa em nossa jornada espiritual. Que a graça e a paz do Senhor estejam sempre com vocês. Amém. 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 Obrigado.